Música Na tarde desse domingo, dia 9 de julho, a equipe da polícia militar da cidade de Brejo de Areia acabou prendendo aí um foragido da justiça, o Léo Gildo Garcia. De acordo com informações, o Léo Gildo Garcia teria cometido um crime de homicídio ali na cidade de Grajaú. E a outra informação também que chegou para a nossa equipe é que o mesmo também teria assassinado o seu próprio irmão ali na cidade de Brejo de Areia. A polícia caracteriza aí o Léo Gildo como um indivíduo de alta periculosidade. E a nossa equipe da TV Difusora conversou aí com o subtenente Torres, que falou a respeito da prisão desse indivíduo. Nós estávamos de serviço na noite passada e esse indivíduo estava aterrorizando lá o município de Brejo de Areia. Mas com o serviço bem empenhado na guarnição da polícia militar, conseguimos capturar ele ontem à noite. E apresentamos, acabando de me apresentar aqui na delegacia regional de Baca Paulo. Subtenente, há informação aí que o Léo Gildo já teria praticado três crimes de homicídio. Isso procede? Isso. A informação que a gente tem é que ele matou o próprio irmão lá em Brejo de Areia, no povoado palestina. E o outro foi em Centro Olímpico, município eu acho que de Guarame, né? E esse que ele responde, que é o mandato de prisão, é da cidade de Grajaú. Estava preso e foragiu. Foi no caso desse mandato de prisão que ele acabou sendo preso lá, estava sendo procurado por causa desse crime lá na cidade de Grajaú, não é isso? Isso. Ele tem uns parentes lá no Brejo de Areia e prometia matar o pai dele, né? O pai e a irmã. E estava na região, aterrorizando a população lá de Brejo de Areia. Graças a Deus a gente conseguiu capturar esse indivíduo. E perigoso mesmo, viu? É um indivíduo aí considerado de alta periculosidade, não é isso? Como o senhor falou, a informação que ele matou o próprio irmão e estava jurando de matar a irmã e o pai, não é isso? Isso, isso. Ele foragiu lá de Grajaú e estava na região de Brejo de Areia. E a gente pegando informação com a população, a população ajudou muito a polícia militar, que não existe segurança pública sem a população ajudar. E ajudou a gente e a gente conseguiu pegar, capturar esse indivíduo. A informação é que a população estava até com medo de sair na rua, né? Com medo do Léo Gilda aí e ele tentar fazer alguma coisa, né? Contra as pessoas lá, a população. Isso, ele vivia nos povoados e as pessoas viam e ligavam para a polícia e a gente dava muito bote errado. Mas quando foi ontem à noite, a gente conseguiu capturar esse indivíduo. Agora vai voltar ali para o presídio, não é isso? Isso, eu acho que ele vai para a penitenciária de Grajaú. Aí vão fazer o procedimento aí e conduzir ele para a cidade de Grajaú. Cumprir o mandato dele. E Léo, com relação ao seu homicídio aí, Léo? Não foi não, mas perto de São Domingos. Foi, né? Foi. Matou quem lá? O irmão meu já tem cinco anos já. Irmão teu? É. Mas por quê? O que aconteceu? Ele trouxe uma raia em mim, um surto de jeito. Ele tinha o quê? Vai ser um surto de vez, né? Surto, né? Ah, tu tem surto, né? É. Aí tu foi e matou ele. Foi. Mas vocês discutiram o que aconteceu? Não, uma discussão não. Não, né? Não, não. Aí tu matou ele com o quê? Com pau. Com pau, né? Léo, me diga uma coisa aqui. Foi quantas pauladas que você matou lá, seu irmão, meu filho? Só dois. Duas pauladas, foi? Foi, foi. Rapaz, tu tá arrependido não, macho? Eu só não tô arrependido de paz, não. Tá não, né? Eu sou dois, pô. Foi, não tá arrependido.